FUNARIA Tá, não, tu fumarias me deem volta, não é? Tá, não, tu tens tudo E o que é que é que é? Três . 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 Eu não vou ver o espírito... Ué, será que o clube faz o seu programa? Eu não vou ver o espírito. A CIDADE NO BRASIL 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 Um motor. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.